Fala galera, tudo certo? Essa é a Tarda do canal do NNHT Gamer E no vídeo de hoje eu vou trazer aqui uma dica pra vocês De como fazer a nova conquista do jogo Ele teve uma atualização, lançou uma nova DLC gratuita E nessa DLC veio 5 novas conquistas E uma dela que eu acho que é uma das mais complicadinhas Se chama Amor Verdadeiro Encontrado Então eu tive um pouco de trabalho aqui pra desvendar todos os segredos dela Então eu vou passar aqui pra vocês, vamos lá Primeiro você precisa ter zerado o jogo Feito o final Sim, se você está vendo isso aqui Eu espero que você já tenha zerado Porque é spoiler Então caso você não tenha zerado o jogo ainda Pare por aqui mesmo o vídeo Veja depois de zerar, ok? Então, continuando agora Depois que você derrota Aquele que espera Você derrota ele Você tem a opção de trazer ele pro seu culto Você precisa fazer isso Você precisa Você precisa escolher a opção que você vai trazer ele pro seu culto E você vai ficar lá como ele sendo um membro do culto normal Você precisa ter ele lá bonitinho lá no seu culto E aí depois de você zerar vai aparecer um NPC misterioso Com três interrogaçõezinhas na cabeça E ele vai conversar um pouco com você ali E falar que você precisa derrotar de novo Os hereges de lá e tal Os bispos e beleza Aí você começa a fazer as cruzadas de novo Enfrenta os bispos Derrota eles Transforma eles em membros do culto também E beleza Nesse ciclo aí Eventualmente você vai começar a ganhar um item chamado Lágrima de Deus Você vai ganhar esse item Você também vai liberar o purgatório depois de um tempo Que você fica farmando esse item Se você tiver tudo pago Você vai ganhar esse item por atingir 1395 de devoção Então você vai ganhando esse item Você vai pegar esse item e vai entregar pra esse NPC chamado Interrogação E você vai ficar dando esse item pra ele Ele vai dar uma roleta com quatro itens E você vai ter a sorte De ganhar um dos dois colares necessários O primeiro se chama colar da lua Colar da luz Colar da luz, perdão Colar da luz E colar da sombra O colar da luz Ele tem o formato de um sol E o colar da sombra Ele tem o formato de uma lua E eles tem uma descrição Exatamente idêntica Como vocês vão ver aí no vídeo A descrição é Colar da luz Não se sabe se possui algum efeito Mas geralmente o conhecimento é obtido por meio do sacrifício O outro colar vai ter exatamente a mesma descrição Você vai precisar ter a sorte De ganhar esses dois colares nesse NPC Apenas um colar pode ser dado por save Então você só vai ganhar um colar da luz E um colar da sombra Tome muito cuidado com isso Depois que você pegar os colares Você pode fazer um de cada vez Ou os dois simultâneos Aí você que sabe Então você vai lá Vai pegar o colar Vai escolher o membro de preferência mais jovem do seu culto Só para manter o perigo de ele morrer E vai colocar o colar nele Vai dar o colar para ele de presente Assim que ele estiver com o colar Você vai lá no seu negócio de ritual Coloca para fazer o ritual do sacrifício de carne Seleciona o personagem com o colar Seja da luz ou seja da sombra A ordem é irrelevante Sacrifica ele Assim que você sacrificar ele Você vai ganhar um outro personagem Um dos personagens necessários para a missão Você repete o processo para o outro personagem Assim que você tiver os dois Novamente Não precisa ser ao mesmo tempo Você pode fazer separados Assim depois que você transformou Os dois Sacrificou os dois personagens Recebeu os dois novos personagens Que você precisa Que é o Ain e o Baal Você vai lá no negócio de transformar em demônios Você transforma os dois em demônios Simultâneos ou separados Tanto faz Você transforma os dois E inicia uma cruzada Qualquer cruzada Não importa Só que você precisa nessa cruzada Encontrar o NPCzinho de loja Que tem um slimezinho embaixo Eu vou mostrar aqui no vídeo Qual o NPC que vocês precisam achar E aí você vai ter que ir até ele Fazer o caminho obrigatoriamente Ele vai ter uma exclamação Para ele Então você vai lá Quando você chegar lá Vai ter um pequeno diálogo Entre os personagens Uma cena bonitinha E ao reunir os dois Caso você reúna apenas um primeiro Você vai ter que refazer o processo Transformar quem faltou em demônio Fazer a cruzada E voltar lá para a mesma situação Caso você tenha os dois juntos Você já vai conseguir a cena final com os dois Você vai ganhar duas novas relíquias Que também são liberadas agora Após a atualização Que contam também para a conquista de relíquias Mas aí se vocês quiserem Eu faço a parte do vídeo das relíquias Explicando Tem algumas secretas Mas aí Vocês deixam no comentário qualquer coisa E aí Você entrega os dois Esses no caso São os dois filhos dessa NPC Ela fica muito grata por você E você libera a sua conquista É uma conquista um pouquinho complicada Um pouquinho mais trabalhada de fazer Mas de certa forma é simples E até mesmo interessante Então é isso aí Espero que eu tenha ajudado vocês Se gostou não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal E nos vemos no próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau